Central da Música, a número um do Brasil Ponte do Forró Ontem ela me ligou E chorou de solução E chorando o meu perdão Me pedindo pra voltar E se anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o rumo do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Ponte do Forró Pode balançar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu E o seu grande amor Sou eu Ainda sou o rumo do seu coração Eu me lembro Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome Chamei, gritei seu nome e você nem ouviu Só outro amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Tchau